Bom dia pessoal, eu estou falando bom dia, mas boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar me ouvindo, vai estar me curtindo, vai estar me olhando meus vídeos, a hora que você estiver olhando, que seja de dia, que seja noite, que seja tarde, que esteja com felicidade, aqui é Sam Estético Automotivo, eu me chamo Samuel Walter, dicas automotivas junto com você, olha pessoal, e hoje eu passei aqui para distribuir para vocês a minha emoção, fiquei muito emocionado, mas muito emocionado demais, é que um dos meus seguidores que me seguem aí no canal, o meu canal no Youtube, parou o seu carro aqui na porta da minha casa e falou para mim, olha as palavras, que linda, olha que coisa bonita gente, falou, eu me sigo você no seu canal, gosto muito do seu canal, o seu canal é muito bom, e eu, em cá trazer dois produtos para você, para o senhor usar, gente, na hora eu não chorei perto da pessoa, é coisa bonita, eu não chorei perto da pessoa para não ficar com vergonha, mas eu fiquei muito emocionado, gente, e eu vou mostrar para você, após a vinheta! Olá pessoal, voltei aqui ó, para mostrar para vocês o produto, a menina trouxe para mim, esse Izete, olha para você ver, Izete, ele é da Avonix, gente, isso aqui é uma descontaminação, um descontaminador de ferrógeno, tem ali na sua roda, a sua roda fica toda cheia de ferrógeno, ali fica contaminada, isso aqui é uma descontaminação, descontaminar, aí você joga ali ó, nas suas rodas, deixa uns 10 minutos, vai ficar vermelhinho, vermelhinho, aí depois você enxágua com a VAP, se você não tiver uma VAP, você enxágua com a sua mangueira que você tiver aí na sua casa, fica muito, muito bom, fica limpinha a roda, gente, eu só quero falar para você que isso aqui só serve para rodas de alumínios, é, roda alumínios, ela dá um acabamento melhor, fica mais bonito, dá um acabamento ali dentro, ali da roda, ali, fica tudo limpinho, tá bom? Isso aqui é muito bom, você pode usar, mas eu quero te mostrar o outro produto aqui ó, que também Restorax, não sei se já viu falar do Restorax da Avonix, todos dois são da Avonix, mas eu quero falar para você do Restorax da Avonix, gente, esse produto aqui é um produto muito bom, com qualidade, e ela, e ele, esse, esse, esse produto, ele faz um acabamento muito, enveludado, muito, dá muito bonito, ele dá um brilho intenso, um brilho bonito, e ele restora o plástico do seu carro, eu quero falar para você que ele serve para fora do carro, ele serve para fora e serve para dentro do carro, ele é Versace, ele serve para os dois lados, você pega ele um pouquinho, mas põe um pouquinho mesmo, e você passa nas partes plásticas do carro por fora, gente, dá um acabamento muito bonito, e por dentro também, você põe duas gotinhas num aplicador e passa no painel, ele dá um acabamento muito lindo no seu carro, Qual que é essa? Versace, é, Restorax da Avonix, pessoal, trabalho com os produtos da Avonix há muito tempo, gosto, são produtos de qualidade, são produtos bons, e eu quero falar para você, são produtos que dão qualidade no seu carro, não é verdade Restorax? Vocês não são bons? Não é bom? Então, eles falaram para mim, e mandou falar para você, que é um produto, eles são bons, bons, e muito bons, muito bons, que é qualquer Avonix, gente, só essa palavrinha aqui, Avonix, sabe o que essa palavrinha Avonix representa? representa, representa Paulo, representa o grande administrador da fábrica da Avonix, Paulo, Avonix representa Paulo, Paulo se representa zelo, cuidar, viver, zelar, mas é muita coisa, gente, fica aí, gente, não esquece de se inscrever no nosso canal, e fui!